Bem, como a gente havia anunciado no início do programa Comunidade em Destaque, eu estou aqui ao lado do Edson Sá, ele que é cantor, é aqui da cidade de Lago da Pedra e vamos apresentar o Edson, vamos apresentar o trabalho dele aqui para você, telespectador do programa Comunidade em Destaque. Nós escolhemos aqui a entrada da cidade, para a gente conversar com esse rapaz, é um talento, é filho de Lago da Pedra e vamos conversar para você conhecer um pouco mais da história desse rapaz. Edson, você é filho aqui de Lago da Pedra, saiu da cidade, fez a sua gravação, gravou o seu primeiro CD, está aqui, deixa eu mostrar aqui para o telespectador, Edson Sá. Essa gravação foi aonde? Esse é o seu primeiro trabalho? É, meu primeiro trabalho, eu gravei em Brasília, eu já saí daqui com destino, isso aqui eu tinha uns 19 anos, já tem 9 anos já que eu estou nessa luta aí, tentando, caçando uma oportunidade, graças a Deus, Deus me deu a vontade de vencer, eu gravei o primeiro trabalho, estou aqui divulgando, vim agora passar aqui um mês, um mês e pouco, divulgando aqui na cidade e espero a ajuda dos amigos que gostaram do meu trabalho, em comprar para me ajudar, em divulgar, está na rádio já, na Rádio Santa Mora, alguém que queira, ouviu as músicas hoje de manhã que eu estava lá na rádio, que ele pode ligar e pedir, Edson Sá, para tocar, que a gente vai ficar muito grato, de coração, viu? Você é filho aqui da cidade, né? Sou, sou filho daqui, eu morava aqui, minha mãe, meus parentes, tudo são daqui, só que espaiou todo mundo aí, já foi para outros lugares, agora resta aqui só minha mãe, meu irmão que mora aqui hoje, tem uma tia também, aí a gente, como é filho daqui, gosta muito daqui, eu amo o Lago da Pedra de coração, então a gente nunca deixa aí de divulgar, vim aqui divulgar o trabalho da gente, já divulguei no Mato Grosso, gravei em Brasília, de lá eu fui para o Mato Grosso, divulguei em Minas Gerais, em Bonfinópolis, em Bonfinópolis fui para o Goiás, agora há pouco tempo eu estava em Goiás, passei uns 3, 4 meses lá divulgando, aí se não, vou lá no Lago da Pedra, porque aqui é minha terra natal, tem que mostrar também, o que a gente está fazendo lá fora, o pessoal está gostando, então tem que vir aqui para mostrar o trabalho da gente, espero que vocês gostem, né gente? Faz 9 anos que você tinha vindo aqui no Lago da Pedra, tinha saído e agora retornou. É, 9 anos que eu saí daqui e estou na luta, tem 9 anos que não parei mais de correr atrás da música, que Deus me abençoe, que estou com o meu primeiro trabalhozinho e espero que depois dele vim outros próximos com a fé em Deus. Começou cedo então, né? Comecei cedo, comecei cedo, comecei a cantar mesmo assim em público, eu tinha 13 anos, aí fiquei enrolando, porque eu não tinha aparelho, aí depois que eu cresci um pouco, que eu trabalhei, né, consegui meu trabalho próprio e estou na luta. E suas primeiras apresentações foram aqui mesmo na cidade, né, nas Serestas? Foi, foi em Serestas, eu morei um tempo aqui, um ano aqui em São Tontão Indurlop, uma cidade aqui próxima à Independência, é, como é que chama? Predeiras, né, então foi meu primeiro passo, foi lá, depois eu vim pra cá, comecei a cantar aqui nas Serestasinhas, né, e estou na luta. E onde eu chego eu divulgo meu trabalho, é um sonho que eu tenho de coração, assim, e vou vencer, já dei meu primeiro passo, né, que é esse aqui do meu CD e estou bem grato, né, e graças a Deus estou aqui hoje mostrando para o Lago da Pedra todo, né, espero que todo mundo goste, a redondeza toda aí, obrigado. Tá certo, então esse é um pouco da história, né, do início da carreira do Edson Sá, ele que saiu aqui de Lago da Pedra e agora está retornando, pretende passar quanto tempo aqui, Edson? Eu pretendo ficar aqui um mês, né, um mês e uns 15 dias, divulgando aí, para as pessoas me conhecerem melhor, meus amigos, entendeu, aí depois disso aí eu vou, estou querendo descer para São Paulo, estou querendo ir para lá para ver se eu vou na televisão, né, no Raul Gil, Gugu, que eles me dão uma oportunidade para mostrar meu trabalho e Lago da Pedra todo, o Brasil todo vai me vendo, com fé em Deus, hein. Tá com a ajuda dos amigos aqui em Lago da Pedra, né, além da TV e da Rádio Santa Maura, a ajuda dos amigos é muito importante nessa hora, né? Com certeza, com certeza, espero que os amigos gostem do meu trabalho, nem vocês já estão me dando a oportunidade de mostrar meu trabalho, fico grato já por isso mesmo, de coração. Um pouco aqui, são quantas músicas nesse primeiro CD? São 12 regravações que eu fiz, foi para me começar... Regravações, né? Regravações que eu fiz para me começar, né, me divulgar até uma hora, arrumar assim, uma condição de eu fazer um trabalho próprio, né, Por isso que eu estou querendo descer para São Paulo, para eu chegar lá, e numa empresa maior, né, numa gravadora grande, para eu gravar um trabalho próprio e divulgar nesse Brasil todo aí, já comecei a divulgar isso aqui, através disso aqui eu quero fazer um aí... Qual a música de trabalho? É uma música que você divulga mais, que cai melhor, como é que é? É, essa Vida Cigana, né? Essa Vida Cigana é uma música que Raça Negra regravou, João Pedro Cristiano, então é uma música romântica, muito boa, uma música que destaca muito, onde eu chego, que eu boto, eu toco nos bares, nos lugares, assim, essa pessoa compra, me ajuda, a música, essa número 3 também, amanhã, muito boa, você bate o pé também, de Roneigo Solimões, é uma música que é mais destacada, né, no CD, assim. Então tá certo, eu creio que o telespectador, nesse momento, ouvinte da Rádio Santa Mauro, é quando a gente entrevista um cantor, que a gente tá falando de música, lógico, que todo mundo fica na expectativa, né, de ver o cantor dando uma demonstração, cantando, fazendo uma palinha, né, isso eu vou pedir aqui pra você, pra você cantar aqui pra o nosso telespectador, puxa aí uma música aí pra gente ver. E faz, com todo prazer, né, pode ir aqui. Por trás desse olhar tem uma fera Indomável que não sabe o que quer Afia suas garras e me espera Só me quer por um momento de prazer Saciada vira as costas, vai embora Se despede num abraço de irmão A saudade minha invade nessa hora Te pergunto o que será do amanhã Amanhã eu não sei Amanhã se voltarei Amanhã está longe demais Amanhã ninguém sabe o que faz Amanhã eu não sei Amanhã se voltarei Amanhã está longe demais Amanhã ninguém sabe o que faz Tá aí nosso amigo Edson Sá Chegando aqui em Lago da Pedra Esse é o trabalho, né E vai estar aqui na cidade 20, 30 dias Tá bom? E se você quiser Entrar em contato Pode Entrar em contato aqui Através da Rádio Santa Maura 12 e 20, né A gente está aqui Pra receber o seu telefonema E gostaria Você poderia também Mandar um alô aí Pra os seus familiares Pessoal que está Na escuta E também assistindo o programa agora É mandar um abraço aí Pra minha mãe, né Pro meu irmão Antônio E Maria José Que estão nos assistindo, né E ouvindo E todos os meus amigos aí Do bairro Serra Dourada Sendo Agostinho Que eu tenho muito conhecimento Aqui em Café Sem Troco Aqui no Alta Leg Então Pra todo lado do Predense E toda a redondeza aí Um abraço forte mesmo De coração do Edson Sá, viu E quem quiser entrar em contato É esse mesmo, né Entrar em contato Através da Rádio Santa Maura Ou 12 e 20 É, com certeza É só procurar a rádio, né 12 e 20 Que espero Não é que as pessoas gostem Do meu trabalho E tô na luta aí, gente Espero A compreensão de vocês E que me ajudem Dá uma força aí pra gente O filho da terra aí